Seu Barbosa Seu Barbosa Eu não estou de plantão A farmácia fechou E lugar de emergência é no pronto-socorro Agora o senhor me deixa em paz Que eu quero dormir Com licença Oh, que me faltava Você quer fazer o favor de parar de tocar Esse raio desse bumbo E dessa corneta Seu Barbosa, eu só paro quando o senhor abrir a farmácia Aí eu paro aí, ó Opa, pode ficar tocando esse bumbo Só com um, só com um, ó Só com um Toca esse bumbo até furar Que eu não vou abrir farmácia nenhuma Meu filho Qual é o seu problema? É, minha gerência Peça, dona Barbosina Peça pro seu marido A ver a farmácia É urgente Meu filho O Barbosa tá de cabeça quente Calma que eu vou botar ele no banho Quem sabe ele arra... Barbosina, o que foi isso? É, foi bala perdida Pegou em você, meu amor Não, é que o rapaz deve estar sentindo alguma coisa Ai, mas já vem esse chato Vamos abrir a farmácia pra curtir ele Tá bom, seu chato Eu vou abrir a farmácia Mas só depois que eu tomar o meu banho E sai daí por causa dessas balas perdidas Ai, sai daí Seu Barbosa Seu Barbosa Ah, meu Deus do céu Mas o que que é, meu Deus Eu não tenho nem tempo de eu tomar um banho Pode ter um pouco de paciência Um corpo é um milhão Vamos, minha Ah Ai, minha Ai, minha Ai, minha Ai, minha Ai, minha Ai, minha O Barbosa O seu já tomou banho Agora pode abrir a farmácia Ai, meu Deus do céu Pronto A farmácia está aberta Mas qual é a cor que você tá sentindo? Eu não tô sentindo dor não, dona Eu só queria me pesar Quarenta e nove Eu tirei, mas não fui eu Não fui eu Fala aqui, quarenta e nove Você tem cinco minutos pra selar um cavalo pra mim Peraí, cinco minutos pra selar um cavalão desse tamanho? Fosse menos um poltrinho? E por isso é porque hoje eu tô bonzinho, é por isso Entendeu bem? Sela o cavalo pra mim, entendeu? Ou idiota? Idiota do bem, idiota do bem Eu não entendi Ele mandou selar, mas não disse pra onde vai o cavalo Como é que eu vou selar se eu não sei pra onde ele vai? Você não vai ver? Fez o que eu mandei? Sim, senhor Fiz e tô com uma câimbra na língua Com? Ah Mas o que que isso tem a ver? O senhor não mandou selar o cavalo? Mandei E eu selei Olha aí Agora o senhor vai lá e põe ele na caixa do correio Eu só queria saber onde tá minha máscara de refúgio E cadê meu pé de papo? Eu queria saber quem pegou meu snorkel E eu queria saber quem pegou minha roupa de burracha Eu vou lá puxar essa cara Foi o senhor que é isso Oh boy A gente vai sair dessa Como vai sair dessa? Não tem nada que sair Isso aqui tá bom Eu vou reclamar no Procon Calma, cavaleiro Calma O senhor precisa se acalmar Como se acalmar? Olha Me venderam Olha Me venderam passagem Eu comprei passagem num cruzeiro Me colocaram aqui no centavo Olha aqui Não dá pra fazer nada E na hora do vamos ver Tem que ver a riar Olha onde vai fazer Hein? Hein? É isso aí Calma, gente Calma 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 Precisamos manter a calma Calma, gente Calma Oi, meu senhor do Bonfim Eu acho que eu perdi meus anéis E se a senhora não sair de cima da minha mão Vou perder os dedos Opa Ô, capitão Por que foi que o navio naufragou? Nós tivemos vazamento no porão e... É isso aí Imprompere o seu porco É só o porão dele que pode vazar É só o porão Vocês também comeram carne seca Daqui a pouco Eu quero ver o papo Vai, senta aí Meio dei, meio dei Ele já começou Meio dei Bote à deriva, câmbio Bote à deriva, câmbio Cadê o quê, senhor? Cadê o quê, senhor? Cadê o bote? Cadê o bote? Eu quero comer Tô com o fome Cadê o bote? Atenção, gente Atenção Calma Atenção Calma, gente Para Capitão, capitão Eu tenho uma bata de chocolate Aqui na minha bolsa Eu já vi que as coisas boas estão do lado dele lá Estão a bom bordo Eu vou sentar aqui Você vai sentar ainda não Calma, calma Você tá com o fome Não, calma, gente É o capitão Não, não É o capitão Tá vazando água no bote Garota pro show Garota pro show Não, é o domingo Nós estamos apundando Não entrem em pânico, gente Estou avistando alguma coisa Que bom É o pôr É o pôr É o pôr É a ilha, gente Estamos salvos Já sei Homens ao mar Todos, estipulação Todos ao mar Vemos Por quê? Salva, sim Tartaruga, tartaruga Ah, de tartaruga é mais rápido É a ilha Chegamos Chegamos Estamos salvos Eu não falei que precisamos temer nada Essa ilha é segura É, é É segura mesmo? É segura Segura na minha mão que você tá segura, tá? É segura Peraí, peraí, peraí Deixa eu ir falar, gente Peraí, calma Essa ilha tá se mexendo O que é que você disse? Boa, rapa Ilha não se mexe É terremoto, é terremoto Não, tá mexendo assim, sim Peraí, gente A ilha não se mexe Mas o monstro do Lagunés se mexe Eita, que maravilha Que eu tive uma ideia brilhante Mas eu preciso encontrar o papo Que eu peguei lá Que eu mostro muito Tcharam E meu papo Que vai cantando alegremente Que, que, que Que, que Que, que Que, que Fala, tatá Pode falar A gente vai apostar 50 reais Claro Eu vou te fazer três perguntas No final de cada pergunta Se você falar sim, senhor Aí você ganha Agora se falar não, senhor Você perde Agora tem um detalhe Eu também não posso falar não, senhor Você topa? Ah, é fácil Vamos apostar Vamos apostar Vamos apostar Cinquentinha, cinquentinha Cinquenta, claro E assim Cinquenta reais Pronto Primeira pergunta Pode falar Primeira pergunta Pode falar Dodô, você é um safado? Sim, senhor Tá bom, tá bom Tá bom Pergunta Pergunta Dodô, você é um ordinário vagabundo? Sim, senhor Ah, eu não vou mais jogar, não Ué, por quê? Ah, porque você já sabe o jogo Não, senhor, tá? Perdeu Tem que saber perder, dodô Eu falei pra você Se você falasse não, senhor Você perdeu Você falou não, senhor Ó, 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 ó Dá licença Vai, vai Vai Tá me acertando Obrigada Dá licença Que isso? Astronauta, astronauta Astronauta na parede Que bacana, Didi Olha a cor, olha a cor, olha a cor As cor, olha a cor, ó Chega a cantar o pneu, né? Cantando pneu? É Ah, rapaz, tá pensando o quê? Você comprou de quem esse negócio, Didi? Jorge Bucha Ah, é? Olha Ele levou um tombo e me vendeu Porque, entendeu? Entendi Não podia um presidente dos Estados Unidos, USA Levar um tombo nas câmeras? Por que se trata? Ah, Didi A gente tá fazendo um jogo Do sim, senhor e não, senhor Você conhece? Não, senhora Já teria perdido Mas, eu não sei esse jogo Como é que é isso? É porque o jogo não pode falar não, senhor Ah Agora tem que apostar Vamos apostar? Vambora Vamos apostar aqui Não, mas com dinheiro é pouco Eu quero os cofrinhos Cadê os cofrinhos? Quero que eu vou ganhar tudo? Tá cofrinho? Não As economias As economias todas Quem tiver porquinhos Os porquinhos de economia De guardar moeda Moeda Vai lá Tá aqui Pronto Aqui, ó, Didi Isso é tamanho de porquinho, rapaz? Ah, mas é proporcional, Didi Minhas economias Não tô apoiando os mais E você? É, Didi, cadê? Você é pacurinha Aquele pequenininho Eu quero Porco é o meu Porco é o meu Ó, aqui, ó Caramba É uma porta Poxa É aquele espaço pra ele É uma porta Grande, né, Didi? Sabe como é o nome dela? Não Fofô Olha Mudei É bom Didi, é o seguinte A gente vai fazer três perguntas E no final de cada pergunta Você fala assim, senhor Aí ganha E se falar não, senhor Aí perde E tem um detalhe Tanto eu quanto o Dodô Não podemos falar não, senhor Não, senhor Você não pode não, senhor Senão a gente perde Tá, quem falar não, senhor perde Perde a aposta, é Tá valendo Tá valendo Tá ok, tá ok Então vamos apostar Vamos apostar Aqui, o meu E o seu Hoje eu posso fazer um cheque? Não, é acústico Ao vivo Acústico Tem que pagar ao vivo Ah, Edi É quanto que é, Didi? Vamos começar Cinvinho Eu dobro O dobrado Que vocês forem, eu dobro Ué, você falou que era dobrado Só tem uma nota de 50 Mas é dobrado assim Eu dobrei já Não, tem que ser assim duas É dobrado, ó, duas Pronto, tá aqui Pronto, aqui ó Também Aposta aí Vamos apostar Tá valendo Tá valendo Peraí Peraí, você apostou Cem reais Sim, senhor Sim, senhor Você apostou cem Sim, senhor E eu apostei cem Sim, senhor Era pra ter Trezentos reais Isso Sim, senhor Sim, senhor Mas Não tem trezentos Tem seiscentos aqui Olha, amor Quer dizer, se tem seiscentos O trezento que sobrar é meu Não, senhor Perdeu E aí, galera Já começou a novela? Tá começando Senta aí, Daniela Gente, olha só O capítulo de hoje É simplesmente imperdível Eu acho que é no capítulo de hoje Que a Camila encontra o Tiago Camila Você precisa me ouvir Vem cá Não quero Olha, será que vão se beijar? Ai, eu tô ficando toda arrepiada Ei Ó, se esse Tiago nunca taça nem hoje Ai eu vou lá na Globo Que eu vou convidar ela Pra ir lá no churrasquinho Na minha laje, né Ai vocês vão ver Que não vai rolar beijo Ou não vai Ah, vai Aqui é bom Porque a gente fala Com as estrelas ao vivo E aquele Boboca lá embaixo Vem na estrela de novela Grande troca Parece que até comeram Muita jujuba E travou as catracas As catracas Estão cravadas lá Olha ao vivo Para o céu Olha Estrela da alva É de É de no periscópio Tudo em rima Aqui a gente pode fazer Catato Catato imediato Do terceiro grau Ó Que irmão, Bobo E, 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 e Cê me desculpa Tatá Que eu já ruí Mas eu tô dizendo É só Mas não tá bobo de mim Agora, agora, agora Ó, eu vou subir já Eu vou sentar mais Pro lá de cá Que é pra ficar um pouco Afastado das três marias Vai que uma maria Resolva cair no meu teado Ó Já temos aqui Eu vou Eu vou até botar aqui A paraibólica É paraibólica É paraibólica O taculeta Caraca Olha lá Olha lá Olha lá O que é isso? Gente, não posso acreditar Bem na hora do beijo Escova de dente Garra Pra quem busca a vitória Mesmo com um a menos Tomo banho de lua Fico Olha aí, olha aí, Faustão Olha eu aqui na dança Olha Olha eu na dança Fico verde como a neve Neve não é verde Neve é branca Ai, mas eu tô aqui E, 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 e lá E agora Será que ele beijou Ou não beijou a neve? Eu acho que não Olha, tá vendo aquele cara? Aquele cara é o pai da Camila Ele chegou bem na hora Então estou cuidando Dos meus interesses Você está com o filho Do meu maior inimigo Você será deserdada Ele está saindo Os dois vão ficar sozinhos Novamente, ó Agora sai o beijo Vai lá, vai Beija, beija, beija Beija, beija, beija Nossa Que fecho Uma luzinha Vindo em minha direção Aqui, luzinha É Didi Luzinha Chega mais Por favor, luzinha Olha aqui É eu É eu Olha A estrela de cinco pontas É Didi nas duas pontas Chega mais Chega mais pra cá, luzinha Por favor E te phone home E te phone home E comprando esse lindo barbeador Você ganha o ingresso Para o Circo Bola Toffee E ainda concorre A um delicioso jantar Com a mulher barbada Ah, que droga Pô, aí quem que trocou a Camila Por essa mulher barbuda aí Olha a palhaçada Então de palhaçada Só pode ser problema Na antena parabólica É das parabólicas? Tem razão, Daniel Eu acho que isso é defeito na parabólica Daniel, eu tenho certeza Que isso é a sintonia da parabólica Ih, caramba Parece não ser estrela Não é disco voador, não Ô, baixinho folgado Ô, baixinho Passa bem raspando aqui O telhado da gente Por que não manda a mãe? Ei, o que é isso? Tô passando a página Ainda não li Você passou logo? Ainda não li Você puxa logo? Agora sim Agora já veio Olha isso Cachorro, safado Ih, o que é isso, pô? Nem eu, hein? Não é com você, não É corrupto ladrão Olha os corruptos Estão corruptando a prefeitura Olha aí, tá escrito aí Você não tá lendo? Daqui do binóquio aqui Dei pra ler, ó Entendeu? Zagalo, dá mais uma paginada aí Pra ver o que tem Uh, linda Maravilhosa Mais respeito comigo, hein? E mais respeito comigo Não é com você, não Que a Ivete Sangala ainda é propaganda, olha Poeira Levantou a saia na poeira Isso É ladrão Vamos, vamos Tá preso, tá preso Não é ele, não É o juiz ladrão que roubou o meu time Deixa eu ficar em paz Hum, chegou freguês Mas olha O coroa paquerando a pilombeta, rapaz É a empregada da vizinha E o coroa dando em cima Pilombeta, isso é propaganda enganosa Isso aí, hein? Isso aí é propaganda enganosa Olha aqui, o cara Olha, pode parar, cara Tu é muito engraçadinho Para de palhaçada Porque eu vou subir aí Vou te dar uns tapas Tá entendendo bem, gracinha? O que, rapaz? O que é o que, cara? Ai, tô com medo Olha, isso aí Vem, vem aqui, vem, pastel Como é que é? Pastel não Olha aí, cara Tu não vai me bagunçar, não, cara Eu vou aí, tu vai vir, cara Ame essa porta aqui Ame essa porta aqui, cara Ame aqui, cara Pera aí Pera aqui, eu vou ver Tu viu aí, pastel? Tu vai vir, cara Eu volto já, meu bem Eu volto já Vai Vai, tem um banheiro aí perto Olha, eu acho que você tá perdendo tempo com esse cara, hein? Esse cara aí O nome dele era Eduard Depois ele mudou de Eduard Ele botou pra Roberto Roberto Depois não pegou Foi ser paraquedista Depois largou a profissão Apelido dele agora é Maria Batalhão Ô, Didi Didizinho Eu até ficava com você, juro Hã? Se você não fosse tão vagabundo Mas, pera aí Não, pera aí, não Pode ser tudo isso que você tá dizendo Mas, pelo menos, o Bidu trabalha, tá? Meu nome Bidu mudou de novo Bidu Ó, Eduard Depois Roberto Depois Guilherme Agora Bidu Olha, ele Acertou na rima Na rima certa Vem cá O que é que esse Bidu faz? É fiscal de vento? Não Não, cara Eu sou chaveiro Ou subafo Ou subafo de cebola Ou subafo de cebola E aí agora, cara? Crianças Saiam da sala Porque a cena que vai ter agora É muito violenta Oi, cara Oi, compadre Na queda A gente trocou de roupa na queda Que estranho É O Ih Ih, cara Na briga A gente trocou de roupa Sem querer Olha aqui tua cueca E olha aqui sua calcinha O que é que você falou? O domingo especial pra você também Com muita praia e muito sol Beijo Meu dileto, companheiro O que é que você falou? Dileto Primeiro que tá errado Que não é dileto É direto Eu, por exemplo Cheguei aqui Eu vou direto ao banheiro Segundo lugar Que não tá um bom dia Ué, por quê? Porque tá horrível um dia Mas o que é isso, Didi? Tá mó céu azul lá fora Tá Tá bonito lá fora Mas olha aqui dentro Mas o que é isso nessa cabeça, Didi? Uma nuvem Onde eu vou, essa nuvem vai atrás Vai junto de mim E pior que não cai uma gota Mas pra tudo tem sim um jeito Eu vou na floricultura e já volto, viu? Vai comprar flores, Jacinta? Copo de leite Então traz leite condensado pra mim E essa nuvem Nossa, que dia lindo Ô, Didi E aí, beleza? Sim O que é isso aí? Frente fria Frente fria da Argentina Essa nuvem tá aí me seguindo toda hora Mas não caiu uma gota d'água, rapaz É É bonita Legalzinha essa nuvem, Didi Legal, mas não pinga nada Ela tá indecisa Tá igual o Dodô com as meninas do funk Só não ameaça Só não ameaça Mas não cai água Didi Não se preocupe Seus problemas acabaram Didi Que legal Que vejo o Carlinho Brau Didi Trouxe esse atabaque Que vai trazer chuva pra sua nuvem É? Meus toques mágicos vão fazer que Que a chuva caia na sua nuvem É mesmo, Carlota? Isso É mesmo Eu preciso que você concentre junto comigo Menino do Cabulacinho Por favor, faça isso A nuvem vai sair da minha cabeça O que vai sair da minha cabeça? O que vai sair da minha cabeça? Nossa, que dia lindo, hein, Marcelo? Eu vou à praia, Daniel Por mim Você E lá E lá E aí E aí Que não vem essa? Não se faça solete Não tá vendo que é caputação gráfica? Caramba, Didi E tá cheio de raio, hein? É Tá cheio de raio, mas não cai uma gota d'água Pensando bem, podemos resolver isso pra você Ô, Didi Eu acho que eu tenho a solução do seu problema Você acha? Eu acho As nossas roupas de índio Índio? Roupa de índio? Didi Vamos fazer a dança da chuva pra você Pra descarregar essa tua nuvem Façam isso Façam isso, rapazes alegres Se bota Essa é de bronze Min Estrela de prata Min Penico de lata Vem chuva Vem chuva Macho Vinha Macho Vinha Vem chuva Vem chuva Macho Vinha Macho Vinha Macho Vinha Macho Vinha Macho já tá vindo Macho já tá vindo Macho Vinha Macho Vinha Leão Signo do Sol Que perigoso Tá assustado Senta aqui Tá na bamba Tadinho Pô gente Essa chuva estragou toda a nossa programação Mas vou ser sincero Essa chuvinha é o melhor negócio pra gente ler um bom livro Tadinho Ô Dodo A revista tá ao contrário É porque do jeito certo eu já li três vezes Não tem nada pra fazer com essa chuva Gente, essa chuva tá muito esquisita Nossa, tá muito frio Tá mesmo Saudades da Bahia, né? Nossa, que saudade E hoje não era pra chover Não era, tava tão lindo o dia Ué, acompanhado Quem será? Acho que eu atendo Vai lá, Dani Vai lá, Dani Esse café tá tão gostoso Quem foi em frente? Oi, nossa senhora Que avião que chegou Seja bem-vinda Moça linda Vem que você não tá com frio não, princesa? Não, tá calor Calor? O Didi tá aí Didi? Chegou uma moça sensacional pra você aí Não sei por quê Olha a roupa dele Também não tá com frio Mas eu não tô entendendo nada Uma chuva dessa, vocês vão pra praia? Claro, sim Olha a chuva que tá caindo Que chuva, rapaz? A chuva já cai em cima de vocês Em mim tá o maior sol, ó Oh, boy Meu Deus Será que a gente vai chegar em algum lugar? Faltou uma passageira Tá vermelha Eu fico aqui Eu tenho que ficar aqui, sabe por quê? Eu tô... Eu tô... Eu não sei não A cabeça ficou vermelha Tava no escrito Vambora, não dá atenção O Jack sabe Vai, fala então Fala sua bala Vai, fala Vai, fala Vai mesmo? Cara, faz parte do anel Família 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 brasileira Família é sempre bem-vinda Love O que disser de criança da periferia? Acabou seu problema Segura aí Princesa de ébano Princesa não Príncipe Tá bom Príncipe Segura aí, rápido Príncipe 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 Didi Hum Com esse atabaque Eu vou atrair chuva Ele tá louco a minha cara fazendo careta, rango Você quer que eu faça isso? Eu tenho que olhar pra onde? Bora Tá E ele vai dar risada Vai, reconda Vai Vai, minha menininha Acredita Didi Carlota Não é, Carlinho? Pra eu? É É É É É É É Bicho Eu nunca vi a cor tão sincronizada Na minha vida, rapaz Perfeito Sabe? Ai, bau Eu nunca vi a cor tão perfeita É É Ò bora, gente É Tão mora A gente tá Seca que tá pra dor Agora não vou falar isso tão cedo, bora Levando Pera aí, deixa eu me concentrar aqui. Só virar pra senão é racional de pegar. Assim? Aí, avança. Choveu, Jack! Pegue sua... que eu perdi a graça. Tá com goteira, gente. Tá com goteira aqui na cara, hein? Nossa senhora. Ele espera eu chegar, velho. Vamos sentar? Se tem uma mulata me segurando... Você me respeita, amor, senta. Ô, capitão! Capitão! Tá entrando água no bote! Agora eu sei que você tá parecido com a da Mastor Pitaco. Olha! Todo molhado! Venha, criança! Tartaruga! Tartaruga! Tartaruga ao mar! Tartaruga ao mar! Cura, tá? Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, mas esse cabelinho é falso! Pera aí, pera aí! Pera aí, gente! Esse cabelinho é falso! Tão sentindo? Pera aí, poxa! Deixa ele trabalhar! Esse cabelo do pau! É, meu ilha não se mexe! Essa ilha não se mexe! Não! Tô falando nada! Pera aí, meu! Ele quebrou, você não. Eu não quebrei nada, soltou! Pera aí! Vai, vem, dá a porta, dá a porta. Olha aí, cara, tu não vai me bagunçar, parou? Eu vou aí em cima, tu vai ver. Abre aqui, cara. Vai soltar. Renato, Renato. Renato. Ô, Bouto, vai dizer que eu erra? Renato, tá na outra janela, Renato. Ah, é, Renato. Teu sobrado é de cara. Não, Roberto, desculpe é de lá, ó. Ah, então, agora é ele, foi ele. Foi ele que soltou a mão minha. Muito obrigado. De nada. Quase quebrou minha orelha aqui. Mas olha, quando ele pulou, a menina plugou no arame farpado. Não vai fazer isso não, Renato. Não vai fazer isso não, Renato. Não, 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 não. Isso não tá no quê? Que lugar de plugou esse? Roberto, por favor, atua dentro, tem que terminar o texto. Atua dentro. Você não era paraquedista, cara? Mas não tem esse texto. Cai e plugou não, Renato. Nós nos arame farpado, você me contou essa história. Aperta a tua mesa e o fiscal do vento, sai. Mas não vai dizer plugou, não. Vai, sai, sai. Isso corre mundo. Tá bom. Ah, Didi, a gente tava no jogo do sim senhor e não senhor. Você conhece? Não, senhora. Não, eu já teria perdido. Já teria perdido. Eu falei não senhora, sabe por quê? Por causa do seu cabelinho. Cachinho, né? Deu um trato pra ele. Cabelinho de Nero. Vamos testar aqui esse avanqueiro. Obrigado, meu. Cachinho de Nero. Cachinho de Nero. Cachinho de Nero.